Afinal, criança pode ou não tomar café? Para muita gente a resposta seria não. Mas a bebida rica em cafeína, substância que estimula o cérebro, pode ser consumida pelos pequenos desde que siga a mesma regra dos adultos. Ou seja, ser ingerida com moderação. Quanto mais exposição quando pequeno, mais ela se abre para um leque de sabores. E a gente precisa comer um pouco de tudo, faz parte da nossa necessidade. Então a criança que aceita melhor o amargo, tende a aceitar melhor as verduras mais amargas, alguma coisa que tenha um pouquinho mais de amargor, e isso já prepara a papila gustativa dela para isso. Quanto ao medo da cafeína, tem uma base bem sólida de estudos que mostra que 60 ml, dois dedinhos, isso não tem problema nenhum, não traz risco nenhum para a criança. Com leite é melhor e pouco adoçado é melhor também, claro. Senão ele acaba sendo um veículo de açúcar. Mais do que um item consumido na hora do lanche, nessa escola o café também é apresentado como parte da cultura brasileira e dos momentos em família. Porque na verdade é uma relação afetiva também, entre todos que estão ali na mesa, comendo e compartilhando alimento. Essa escola atende crianças dos 4 meses até os 6 anos. E os maiorzinhos estão com a resposta na ponta da língua ao afirmar quem é que pode tomar café. Os formandos, as profs e o contraturno. Ou seja, só quem já é grandinho, né? É. Mais ou menos, quanto de café que vocês podem tomar? Dois dedos, e na refeição pode pegar mais dois dedos. Só o fato da primeira refeição do dia se chamar café da manhã, também faz com que esse seja um momento feliz, que gosta de ser experienciado pelas crianças. De Curitiba, a Thais Esterwolf para a Rede Vida de Televisão.